E aí pessoal como é que é daqui é o Cimor e sejam bem-vindos a mais um gameplay aqui no canal desta vez trago-vos GTA Online para fazer então o tal caçador de recompensas eu estive a ver os vossos comentários vocês deram mais ideias mas eu vi que houve pessoal que também queria o caçador de recompensas e então é isso mesmo que a gente vai fazer pelo menos para este primeiro episódio entre aspas e então vamos começar com o caçador de recompensas temos aqui 3 recompensas neste lobby o que é ótimo mas vou passar desde já a avisar-vos, avisar-vos não, a responder a um inscrito que tinha-me perguntado Cimor onde é que compraste esse carro vermelho e branco? Eu não o comprei, o carro foi apanhado no mapa ele é um carro que se vocês estiverem atentos ele há nas ruas é o Sultan RS então é só estarem com o olho bem aberto que ele vai acabar por aparecer por aí e sem mais demoras vamos mas é pegar aqui no nosso Vaca e vamos à caça de players, à caça da recompensa vamos lá ver onde é que andam os meninos em último caso se desaparecer uma das recompensas a gente coloca a cabeça à prémio novamente de um deles onde é que estás? estás aqui vamos então ter com ele para o matar vamos aqui rapidamente a voar vamos por aqui ver se o achamos ele está lá no norte do país então a gente tem que ir lá bem rápido ah que era se já me lixaste o carro vamos lá para cima aqui já não há muito problema em andar a partir o carro porque eu tenho que chegar lá mais rapidamente possível antes que cheguem os outros e roubem-me a minha recompensa porque eu quero aquela recompensa vamos por aqui não sei não sei se a gente vai chegar lá a tempo apesar de eu achar que já não há muita malta tendo em conta que já ui que caroças parti o carro todo tendo em conta que o pessoal já tem tanto dinheiro com glitches e esse tipo de coisas foi outra coisa que vocês também pediram bastante fazer glitches mas só que eu não tenho ninguém para fazer os glitches aqui na xbox ok pessoal também houve muitos comentários a dizer simor joga com o nick e com o caso simor faz um assalto com o master eles jogam na ps3 pessoal eu não tenho ps3 é impossível eu fazer alguma coisa com eles ok eu jogo na xbox os primeiros vídeos que saíram no canal tanto do nick e de gta como do meu a gente estava a jogar juntos porque o nick ainda jogava na xbox o nick já não joga na xbox o nick agora joga na ps3 e então é impossível eu fazer alguma coisa com eles ok vamos lá ver se a gente consegue apanhar o bicho pistola micro e cheiro oh temos aqui bombinhas bombinhas de mau cheiro aqui paradíssimos para a guerra opa aqui vamos dar uma travada bem jogado já está ali outro que também provavelmente está atrás dele o que é que eu fui fazer eu já cheguei ao sítio que era? aí já aí até estão a ir de avião atrás dele meu jesus isto vai ser uma caça bem difícil ao vamos lá ver se a gente consegue chegar ao pé dele ok vamos por aqui oh shit oh jesus bora lá carrinho bora lá tu consegues ai ai sobe ok vamos subir aqui será que a gente consegue matá-lo de sniper ah onde é que ele anda e onde é que andou a dizer oi está ali um toma 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 a recompensa foi cobrada oh oh mother fuckers onde é que ele está ele anda por aqui não sei aonde aqui ele vai meter-se em modo defensivo queres ver aquele putz ai não está ali olha ali o gajo toma Toma! 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 Ou vai-se a mandar água? O que é que ainda atirtei? Eu estou a ouvir! Será que ele ainda está dentro do carro? Ou mandou só o carro? Não estou a ver ninguém, mesmo que não ganhe a recompensa gostava de mandar um tiro nos cornos do gajo! Já que me fez vir para aqui! Onde é que tu andas? Não me digas que vais ficar aí para sempre! Bem, o gajo está mesmo nervoso! A fazer o dito que o spawn kill! Supostamente anda um para ali! E supostamente anda outro para ali! Bem, os gajos estão-se mesmo a curtir de matar um ao outro! Eeeeh! Tirotei macabro! Está-me quase a aparecer aí lá! E aí é que ainda tiroteio! E aí é que é o gajo! Ah, eu só queria ver um, meu! Vá lá! Mostra a cabecinha! Tal que isso não é para cima ouro! Nada! O gajo? Achei a... O gajo está até o gajo! Ai, jesus! Eles supostamente estão atras aqui deste monte, iá, os gays estão atras deste monte. Olha matou-se um ao outro, oh Jesus, onde é que eles vão nascer? Dá-lhe um, dá-lhe o gays, dá-lhe o gays. Como é que ele está? Deixei de o ver. Está aqui um que estava a dar perto de mim, meu. Não sei como é que ele está a fugir, mas vamos lá. O que é que ele está a fugir? O que é que ele está a fugir? O que é que ele está a fugir? Eu me espreguei. Ah agora sim. Ali está ele. Estou a fulhar os tiros todos, incrível, tome, bem, não interessa, estou aqui a matar este parvo sem necessidade nenhuma, vamos então procurar, mas é o outro Zezinho, onde que ele está? está aqui, bora lá, humba, 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 há melissí, opa, talvez não, esta Este vaca é uma máquina, bora lá, a gente vai ter para aqui uma curva, está ela, maravilhosa Se aquele gajo morrer entretanto eu meto uma recompensa em alguém, nem quer saber Olha, olha, chama-me Cock Soccer O gajo ainda está na mesma marca Vamos por aqui mesmo E aí, como assim? E aí vamos nós É, sem páviar Ui, está ali um gajo Estou a ver a condição maquiavélica dele Filho de uma mãe O que é que ele me fez, meu? O que é que aquele gajo está a fazer? Achas piada? O respeitinho é bonito Sai da frente Oh my god Vamos por aqui Dá para ir para aqui? Dá, fixe Vamos levar as bombas Ok, estamos a chegar Oh no Não, não Realmente? Falhei Ah, que boi, meu Que grande da boi Quem falha morre Normalmente é assim Vamos meter isto Ei, a fogo foi Precisa chegar aqui Para desaparecer Com o recompensador De Zé Vamos ligar aqui Oh Onde é que ele está Lester Ok O que é que me matou Ultimate sword Não foi Então toma lá 6 mil Mete-lhe a recompensa na cabeça Multi remix Eu não meti no multi remix What the fuck Eu não meti no multi remix Eu não meti no multi remix Estás parvo ou que ele Eu disse Ultimate sword Quatro mil vá Oh my fucking god Estás de verdade Estás de verdade Onde é que vai aparecer Aquele zero Toma Bitch Oh my bitch Que é para não teres a mania Sai de onde aí Oh quebrão Vou entrar aqui no meu carro Pronto agora não dá para fazer recompensa Porque Digamos que O Lester foi meter a recompensa Num gajo Que nem sei quem é Marvellous Ainda por cima Que já nem está no mapa Isto também é ótimo Já deixamos aquele Estão desafastado aqui Vou passar aqui Outra ponte Olha Mas pronto pessoal O caçador de recompensas Não molhou o bico Neste episódio Mas irei trazer rapidamente Outro episódio Em que o caçador de recompensas Vai começar Realmente a faturar A matar porcos Como se não houvesse amanhã O que é isto? Hum Ok Em que o caçador de recompensas Vai realmente começar A faturar porcos E a espetá-los Num espeto Hum Bonito Já Vamos então voltar para casa Hum Deixa eu marcar aqui A minha casa rapidamente Onde é que está a minha casa? Está aqui Vamos fazer o regresso a casa Inferfuito Inferfuito Se é que isto existe Inferfuito I don't know Já não tenho luzes no carro Já me partiu as luzes Está tudo bonito neste carro Está tudo bonito Infelizmente A gente meteu uma recompensa Mas o Leicester Decidiu que a recompensa Não era para aquele bacana Que a gente acabou de matar E foi meter a recompensa Noutro gajo qualquer Que nem sei quem é Ok Então Pronto Foram Seis mil dólares À vida Do qual é Very Sad Very Sad Vamos por aqui Exatamente Espera aí Hum Deixa eu fazer uma espera Vamos lá ver Vamos por aqui Olá Tchau Tchau Sua Néga Eu tenho que estar right Pede Ó mesmo por aqui, lindo, oi caraças que carro maluco, já tinha o carro todo partido, não gosto nada de ver o carro partido, também comentaram a dizer assim, oh para de travar na escura vejo, para de fazer, eu gosto de ver o meu carro inteiro meu, dá-me pena ver o meu carro acima, olha para isto, é um carro tão bonito e está todo partido, quando ainda anda em perseguição é normal que um gajo dê uma, ixa, sus, pucinhaca, nossa, dá para lindar com o cara, dá para lindar, mas pronto pessoal, estamos aqui na garagem, vamos entrar dentro da garagem e vamos chegar por aqui, espero que tenham gostado pessoal, se quiserem mais vídeos de GTA já sabem, deixem o vosso like, fiquem bem, vá, peace.